A minha forma de compreender o sagrado, eu penso que ela existe a partir do fato de eu ser brasileiro e transitar por todas essas tradições e pesquisá-las, porque eu sempre fui encantado por todas. Então, frequentar um terreiro de candomblé, fazer uma cerimônia da doutrina do Santo Daime e a uma missa, ir num ritual Hare Krishna, frequentar, viajar e conhecer todas as cerimônias, os diversos tipos de vajelança, xamanismo, com os maestros, diferentes tradições. Isso, para mim, é mágico e é enriquecedor. E, de certo modo, é a forma que eu concebo o sagrado para mim, dialogando com essas tradições e percebendo que todas as tradições, elas podem estar juntas e são formas de conexão com o sagrado e de cura. Porque a espiritualidade é também nós. E eu concebo o espiritual como eu concebo o humano, porque o humano é espiritual. Com isso, eu estou querendo dizer que cada forma de sagrado é uma forma de tocar o coração de determinada pessoa. Assim como cada ser humano toca a determinada pessoa, ou não. Então, todas são medicinas. E, para cada situação de doença ou dificuldade, aquela espiritualidade é a mais adequada e é a que chega no coração daquela pessoa. Isso me faz compreender que o espiritual, então, ele pode ter diversas roupagens, linhagens. E todas essas roupagens e linhagens podem, na sua forma, na sua medida, ser um processo de cura para alguém. Em outros países, a espiritualidade é manifestada de uma forma mais dogmática. Ou mesmo dentro do Brasil, isso também acontece, é claro. Então, determinadas casas de umbanda, uma ritualística, que ela é toda sustentada dentro de um parâmetro vinculado a uma ancestralidade. E isso é lindo e é sábio, porque é uma questão de uma herança que é transmutada. E aí, a gente entra no conceito de tradição, que é um conceito maravilhoso e perigoso. Porque, para mim, a dificuldade de outros países terem um espaço como a Fraternidade Caimã esbarra no conceito de tradição. Porque, muitas das vezes, quando a gente encontra com uma tradição, e essa tradição é perpetuada, ela é passada, geração por geração, há sempre uma concepção de que aquilo há uma raiz, um fundamento. E foi assim e será assim. E, do meu ponto de vista, é um pouco ingênuo pensar dessa forma. Porque não existe nenhuma tradição morta. Toda a ancestralidade, ela é vivenciada no presente pelas gerações que estão vindo. E, no momento em que você concebe determinado canal espiritual e escolhe aquele canal, uma vertente, e pode ser a pagelança, o xamanismo, dentro de uma determinada cultura dos índios, ou um candomblé, uma determinada tradição africana, ou uma linhagem oriental, e você concebe e escolhe aquela tua linhagem, e é uma linhagem que se perpetua por uma repetição do sagrado, isso é lindo, é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, penso que as pessoas que concebem o que estão dentro dessas tradições, elas não têm a compreensão de que, mesmo quando elas têm o desejo de perpetuar uma tradição, elas estão perpetuando essa tradição, transmutando essa tradição. Então, a tradição é algo vivo, móvel, mutável. E o sagrado é isso. E eu acho que, em outros continentes, há uma dificuldade maior para se entender isso. Em outros países, há uma dificuldade maior para se entender isso. Felizmente, ser brasileiro permite a gente uma variabilidade maior para compreender essas coisas. E renovar a tradição. E saber que a tradição é híbrida. E esse hibridismo é que forma o espiritual. Porque o espiritual, ele não é uma tradição separatista e estanque. O espiritual é algo vivo, móvel e eterno a cada instante. O espiritual é um ponto maravilhoso. Obrigado.